Música Aveia em flocos finos, farinha de trigo integral, açúcar mascavo, uma banana amassada, fermento em pó químico e canela em pó, óleo vegetal, usei óleo de coco, em um bowl adicione o açúcar e a banana amassada, comece a misturar para que o açúcar vá dissolvendo, em seguida adicione o óleo vegetal, o meu óleo de coco está em estado sólido, é mais fácil trabalhar com o óleo em estado líquido e misture esses três primeiros ingredientes muito bem, em seguida comece a adicionar os secos, aveia, eu gosto de ir misturando à medida que eu vou adicionando os ingredientes, a farinha, coloquei uma pitada de sal e por último o fermento e a canela em pó, misture primeiro com a colher, a princípio parece que a massa está muito seca mas é assim mesmo, a medida que você vai misturando a massa vai tomando forma, vai chegar no ponto que não é mais possível misturar com a colher, essa é a hora de colocar a mão na massa, não é para sovar a massa, é só ir amassando para que todos os ingredientes fiquem bem agregados e fácil de modelar, se por acaso a sua massa ficar muito seca, pode adicionar um pouquinho de água ou leite vegetal, é esse ponto que deve ficar, você consegue modelar com as mãos, o biscoito pode ser feito dessa forma, modelando com as mãos ou da maneira que eu vou fazer aqui a seguir, abrir a massa com rolo e depois cortar com o aro circular, é mais fácil abrir a massa com a ajuda do papel manteiga, se você não tiver ou não quiser usar, é necessário enfarinhar a bancada e o rolo, vá ajeitando a massa e deixe o mais retinha possível para facilitar o corte, o ideal é que os biscoitos fiquem com uma espessura de 3 a 4 milímetros no máximo, e corte no formato que você desejar, se você não tiver um aro, pode usar por exemplo a tampinha do fermento em pó ou qualquer outra que você tenha disponível, senão você também pode cortar a massa em quadrados com a faca ou passar a carretilha que também dá tudo certo, se você tem cortador de biscoitos fica muito legal fazer essa receita com eles, veja a espessura em torno de 3 milímetros, separe os biscoitos cortados e a restante da massa, junte novamente e abra com rolo para recortar até terminar toda a massa, disponha os biscoitos em uma assadeira untada com óleo vegetal, não precisa enfarinhar e faça furinhos com garfo, leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 12 a 20 minutos, vai depender da potência do seu forno, e fique de olho para não queimar, esses biscoitos queimam muito rápido se você deixar passar do tempo, esse é o resultado, biscoitos deliciosos, saudáveis e nutritivos, eu espero que você tenha gostado da receita, se você gostou, curta e compartilhe, agradeço o seu tempo aqui no canal, se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações, toda semana tem novidades por aqui, mais uma vez agradeço a sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.